Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui pra mais um vídeo e hoje é vídeo de recebidos. Vocês sabem que o Arthur sempre me ajuda, mas hoje, gente, ele me abandonou real. Tadinho, não é? Ele tá com prova na faculdade, semana de prova, as últimas provas. Então imagina, tá estudando, né? Eu falei, não, deixa que esse vídeo eu gravo sozinha. Então se você gosta desse tipo de vídeo, se você gosta de ver os recebidos aqui do canal, não esquece de clicar em gostei, não esquece de compartilhar, ativar o sininho, tudo isso aí que vocês já sabem, tá? Gente, esse mês eu recebi muita coisa de cabelo. Vou começar mostrando pra vocês algumas coisinhas. Primeira caixa que chegou aqui pra mim veio do Boticário. Gente, eu tô tão feliz que o Boticário tá me enviando as coisas, porque são produtos top, né? Então imagina, tô apaixonada. E esse mês eles me enviaram essa linha aqui, que eu ainda não comecei a usar. Eu testei a deles de nutrição e de hidratação. Essa eu ainda não usei, vou usar. Ela tá lacradinha. Que é a SOS Reconstrução. Olha que babado, vem o shampoo, o condicionador. Cada produto vem 250ml. Veio também a máscara, que tem um cheiro maravilhoso, porque essa aqui eu já abri pra sentir o cheirinho. A linha toda, ela é bem vermelhinha. Aí ela tem a embalagem vermelha, né? A de hidratação, se eu não me engano, é amarelinha. E a de nutrição é um amarelo mais forte, sabe? E aí veio esse óleo reconstrutor e também um spray de proteína. Olha, trata até corte químico. Gente, babado. Então muito obrigada ao pessoal do Boticário. Com certeza eu vou testar, vou usar. Já tô doida pra começar a usar. A próxima caixinha tá um pouquinho pesada, gente. Veio da Haskell. Olha que fofura, gente. Olha que caixinha linda, toda colorida. E eu fiquei muito, muito feliz quando eles me enviaram isso aqui. E eu abri pra ver o que que era. Porque quem é seguidora antiga vai lembrar do tanto que eu já usei essa linha no meu cabelo. Tanto que eu já usei esses produtos aqui. Que é a linha Detox Therapy. Acho que é assim que fala, gente. Que é uma máscara anti-resíduos e um shampoo anti-resíduos. Gente, eu era doente nesses produtos. Eu tinha que me controlar, porque senão eu queria usar toda semana. E não é bom, né? Porque é shampoo anti-resíduos. Então é bom esperar aí uns 15 dias. Enfim. Então eu fiquei muito feliz, assim. Eu fiquei bem nostálgica, sabe? Eu usei, né? Fazia tempo que eu não usava. Eu usei. Nossa, que delícia. Que sensação. Eu amo, gente. Aí eles me enviaram uma linha que eu já tinha ouvido falar. Mas que eu nunca usei. Que é a linha de mandioca. Eu já ouvi falar muito dessa linha. Eu tenho uma prima que só usava essa linha no cabelo. E aí tem shampoo, condicionador. Tem a máscara também. Eu peguei a textura dela. Eu vi que tem meio que uns grânulos, assim. Eu achei bem interessante. Aí vem o Levin, que tem proteção térmica. Esse negócio aqui que chama Nectavita. Que pelo que eu entendi, pode ser aplicado tanto puro, quanto misturado na máscara, né? Pra potencializar a máscara. E um reparador de pontas que tem proteção solar também. Então, muito obrigada ao pessoal da Haas. Que eu com certeza vou usar. Vocês não tem noção, assim, do sentimento que eu tive quando eu abri e vi essa linha Detox. Porque, nossa, eu usava isso aqui demais. Então, muito obrigada. Com certeza eu vou usar tudo. A próxima caixinha, já fiz resenha pra vocês aqui no canal. Vão lá assistir, hein? Pelo amor de Deus. É de mais uma linha da Scala. Ai, gente. Meu coração, ele faz assim, ó. Quando chega produto da Scala, eu amo. Amo real. E dessa vez, eles me enviaram a linha Yellow Pure. Que tem como ativo a pera. Olha que coisa louca. Pera, gente. Sim, pera. E essa linha, ela tem o shampoo, o condicionador e também um hidratante corporal. E eu gostei muito porque o hidratante, ele é super consistente. Ele deixa a pele bem cheirosa. Os produtos têm um cheiro, assim, gringo, sabe? Parece que ele é produto, assim, importado. E não, gente. É Scala, marca acessível, que a gente encontra com facilidade. Então, muito, muito obrigada ao pessoal da Scala. Se vocês quiserem saber mais dos produtinhos, vão lá assistir o vídeo, tá bom? Eu falei pra vocês que tinha chegado um monte de coisa de cabelo. Essa caixinha, gente, eu fui buscar ela na minha caixa postal. Inclusive, eu sempre deixo em todos os vídeos o endereço da minha caixa postal no box de informações dos vídeos. E quando eu fui pegar, ela tava tão pesada. Eu falei, o que que é isso, cara? E eu recebi, não sei se é a linha completa, né, assim, da marca. Muitos produtos da Fitoervas. Eu já tinha ouvido falar dessa marca. E eles enviaram, gente, máscaras. Três máscaras. Olha isso aqui. Muitas máscaras. Essa aqui é de maçã. Olha que legal, o DNA da maçã. Essa aqui, branquinha, é de coco com algodão. E essa aqui, gente, não tem o ativo. Mas fala que é uma máscara capilar pra sol, mar e piscina. Eu vou ler certinho como que usa, o modo de uso. Pode ser que ela tenha alguma outra proposta, né? Não sei, não usei ainda. Eles enviaram uma loção hidratante pra aplicar no corpo. Essa aqui é revigorante. E muitas outras coisas. Tem shampoo, ó, shampoo, condicionador. Eles enviaram quatro... É, três... Não, quatro, três. Eles enviaram dois shampoos, dois condicionadores. Tem também um spray protetor capilar. Tem, gente, ampolas capilares. Sabonete em barra. Então, eu quero agradecer, assim, do fundo do meu coração, o carinho. É por vocês terem enviado, né? Uma caixinha tão grande, tanto capricho. Então, muito obrigada ao pessoal da Fito Ervas. Com certeza eu vou usar. Com certeza eu vou testar tudo. Então, de coração. Muito obrigada. Nessa caixinha aqui... Gente, eu vou confessar que quando eu fui pegar essa caixinha, veio na minha caixa postal também. Eu achei que era alguma bebida. Porque, olha aqui, ela é compridinha, ó. E aí, vieram alguns produtos de uma marca que eu também não conhecia. Eu acho muito legal quando a marca envia, assim, tudo caprichado. Eles enviaram cartinha à mão. Muito, muito... Eles foram, assim, muito fofos. Gente, olhando a cartinha aqui, quem me enviou... Eu não entendi se é uma loja ou se é uma marca. Porque não veio escrito. Mas aí, depois vocês dão uma pesquisada. É a Pro Secret. Esse produto aqui, ó... No Dryer. Esse produto, pelo que eu entendi, ele ajuda a secar o cabelo mais rápido? É isso? Não sei. Após lavar o cabelo, borrife, penteando os fios e modele como desejar. Não, gente. Eu acho que não é isso, não. Ele é um disciplinador instantâneo com ação poderosa antifreeze e controle do volume. Olha que legal. Achei muito legal. E esse aqui é um produto que age em 3 nutrição máxima em apenas 3 minutos. É um blend de óleos de argã, soja, coco e jojoba. Então, muito obrigada ao pessoal. Com certeza eu vou testar. Com certeza eu vou usar. Quero agradecer o carinho por vocês terem enviado tudo embaladinho. Obrigada. A próxima caixinha... Essa é uma caixinha mesmo, gente. Ela é pequenininha, ó. Vieram alguns esmaltes lindos da marca Hitz. E pelo que eu entendi, eles têm efeito gel. Ah, que babado! Então, eles enviaram cores lindas que eu super uso. Adoro roxinho. Então, tem esse roxinho metalizado. Tem um azul assim, piscina. Um preto com glitter. Esse eu gosto demais. Um mais clarinho, que é minha vibe também. Esse aqui é um verniz que brilha na luz negra. E esse aqui é um glitter. Então, muito, muito obrigada ao pessoal da Hitz. É Hitz, né, o nome? Hitz. Com certeza eu vou usar. Logo, logo vocês vão me ver usando tudo. E já que eu tô falando de esmalte, vamos continuar nessa pegada. Gente, chegou uma caixinha aqui na minha casa da Impala. Um press kit lindo, que eu vou falar, ó, que eu não aguentei. Eu já abri, porque eu fiquei muito curiosa. A linha chama Reconnect. Olha que legal. E aí, vieram cores lindas. O press kit, vocês sabem, né, gente? O correio é aquela coisa, né? Então, eu não sei se na hora que o correio transportou, acabou dando uma soltadinha aqui nos esmaltes, ó. Mas eles só caíram lá pra trás. Mas tá tudo certo, não quebrou nada. Tem cores lindíssimas. Tem um verde, que eu achei super diferente. O nome dele é Selfie na Floresta, tá vendo, ó? É um verdinho bem diferente. Eu nunca tinha visto esse tom, assim. Tem um rosa, que é mais a minha vibe, que é o Curtir o Próximo. É um rosinha com tom de roxo. E uma coisa que eu achei muito legal nesse press kit da Impala, é que eles enviaram um vazinho. Olha que fofura, gente. Um vazinho com um pacotinho, um saquinho de terra. E essa folhinha aqui, que dentro dessa folhinha tem sementes de uma árvore, que eu não sei qual que é, porque não tá escrito. E aí, a gente tem que plantar essa folha, essa folha de papel. Então, você usa o vazinho, coloca a sua terra e planta essa folhinha. Eu vou plantar, e aí vocês me lembram, em algum vídeo, algum vlog, sei lá, de mostrar pra vocês o que que nasceu, tá bom? Então, muito obrigada ao pessoal da Impala. Vocês foram criativos demais. Parabéns pela coleção, tá tudo muito lindo. Então, muito obrigada. Já nessa outra caixinha, gente, eu não sei o que que é. Essa aqui, se eu não me engano, foi o Arthur que abriu. Ah, que legal! Veio da marca Provita. Eles enviaram várias cartinhas. Eu não vou ler, senão vocês vão me matar, né? Porque... E eles enviaram alguns suplementos. Menina, tô chocada. Veio muita coisa. Ó, veio BCAA. Eu gosto muito. É um suplemento, assim, de academia, que eu tinha o hábito de usar. Parei, porque o meu acabou. Enviaram também um ômega 3. Olha que legal, gente. Biotina, que vocês sabem que é maravilhoso pro cabelo, pra unha, pra pele. Esse aqui, que é um colágeno. Menina, colágeno é tudo de bom. E óleo de cártamo, mais óleo de coco. Muito, muito legal. Aqui nessas cartinhas, gente, tem todas as informações dos suplementos. É tudo regularizado, tudo certinho, tá? Então, muito obrigada ao pessoal da Provita. Com certeza eu vou usar, principalmente o colágeno. E eu acho que... Deixa eu ver. O BCAA, que eu gosto bastante. Então, muito, muito obrigada. Nessa caixona, gente, veio um press kit. A coisa mais fofa do mundo. De uma marca que eu gosto, assim, muito também, particularmente. Eles sempre lembram de mim. Eles têm um carinho muito grande, assim, então, eu gosto. Tem essa simpatia, que é a Profils. Gente, olha que fofura. Eles enviaram essa caixa, cheio de pandinha aqui. E olha o que veio dentro. Que coisa mais linda. Veio um Clare Olhos, que é um produto pra clarear, né, a região dos olhos. Esse aqui eu tenho. Eu uso, vou acabar desapegando pra vocês, porque eu já tenho um e ele rende demais. Ih, gente, olha que coisa mais linda. Sabe aqueles encostos, assim, de pescoço de avião? Eu não vou colocar, porque senão vai estragar todinho o penteado que eu fiz. Mas, ó, você coloca no pescoço. E aí, gente, ele tem uma toquinha de panda. Olha que fofura. Que coisa mais linda. Com certeza eu vou usar, com certeza eu vou fazer uma viagem de avião semana que vem. E eu vou levar. Não vai ser mico, não, né? Colocar isso aqui dentro do avião? Acho que não, né? Muito obrigada ao pessoal da Profils. Eu amei, eu amo os produtos de vocês. E eu achei, assim, que vocês foram muito, muito, muito criativos também. Arrasou. Tá acabando, gente. Aguenta aí. Essa aqui, essa caixinha, eu não vejo nada escrito. Eu não sei se a pessoa esqueceu de colocar. Eu não sei a loja que é. Eu sei a loja que é, mas, tipo, eu não tenho nenhum endereço, assim, da loja. Eu vou ver se eu pesquiso. E aí, eu coloco pra vocês aí, tá? Eles foram tão fofos. Eles me enviaram, gente. Olha que coisa mais linda. Um conjuntinho de corrente. A corrente, ela tem vários corações. E um brinquinho, assim, com brilho bem discreto, do jeito que eu gosto. E quem me enviou foi a Maria... Acho que é isso, né? Porque tem o papel aqui, em cima. Mas eu acho que o nome é Maria Store. Tá, gente? Eu vou pesquisar, então. Quero agradecer ao pessoal. Muito obrigada. Vocês acertaram em cheio. Com certeza eu vou usar. Eu amo acessório, né? Essa caixa, gente, eu já mostrei num vlog. Mas agora eu quero mostrar direitinho, divulgar a loja. Porque ela foi tão carinhosa comigo. Veio da loja... Ai, gente. Como que fala isso? Cadê o cartãozinho? Tinha um cartão aqui. Eu não... Não... Não sei onde eu coloquei. Mas eu vou deixar o arroba da loja, tudo certinho. É da Ariana. A Ariana é daqui de Mirassol. E ela, gente, me enviou uma blusinha que eu já estou apaixonada. Tô usando super. Já usei até pra gravar vídeo. Essa aqui, ó. Pretinha com a manguinha bufante. Me enviou uma tiara. Eu acho que a Ariana me conhece, hein? Porque... Olha isso aqui, gente. Minha cara, né? E um cinto com transparência. Que tá usando muito, ó. Ele tem a fivela quadrada. E esse tipo de cinto vai estar muito em alta no verão, gente. Então, ó. Já estão sabendo aí de uma dica de moda. Vai usar muito no verão. Então, Ari. Quero agradecer o carinho. Quero agradecer por você ter enviado esse look lindo. Com o cinto, com a tiara. Você não tem noção do tanto que eu já tô usando. Você acertou assim, ó. Mais do que encheio. E pra finalizar, gente. Quem me enviou isso aqui, eu acredito que tenha sido uma seguidora. Porque ela enviou uma cartinha. Mas ela não enviou, tipo, se divulgando. Divulgando a loja. Nada disso, ó. Veio numa sacolinha que amassou o correio. Vocês sabem, né? E aí, a única coisa que ela falou assim. Ela começa assim, ó. Oi, Bia. Tudo bem? Estou te enviando dois olhos vegetais de girassol. Tal, aí ela fala um pouco sobre os olhos. E ela finaliza falando Regiana. Então, a única coisa que eu sei é que ela chama Regiana. Ela não deixou o arroba dela, nada. Então, Re, muito obrigada pelo carinho. Muito obrigada por você ter escrito a cartinha. Ter enviado os olhos. Os olhos de girassol, gente. Vou usar demais. Ela enviou dois. Então, dá pra usar bastante, né? Dá pra fazer umectação, misturinha. Potencializar hidratante, que eu adoro. Então, Re, muito obrigada, viu? Muito obrigada mesmo. Vou usar demais. E é isso, então, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se vocês gostaram, não esqueçam de clicar em gostei. E é isso. Um beijão. Fiquem com Deus e até o próximo. Tchau! Fiquem com Deus e até o próximo. Tchau!